E aí galera, beleza? Bom, o próximo exercício que eu vou fazer agora com vocês é um exercício específico para a gente começar a trabalhar a questão de movimento de vara e principalmente a memorização do exercício. Para que? Para a gente se libertar da partitura e começar a olhar mais para o braço, a posição, se de repente possível for, estudar a frente de um espelho ajuda demais para você ver a sua postura, a sua posição, se está de uma forma que você está sentindo segurança no que você está praticando, na forma como você pratica. Isso é muito importante. Então é um exercício super simples, o método Galiard da página 20 e 26, tá? Então o que é legal é decorar ele, mas não decorar porque tem que decorar, decorar de tanto fazer, de tanto tocar, entendeu? Entende? Não decorar como uma matéria de escola regular assim, que tipo, eu tenho que decorar porque amanhã vai cair a prova, eu tenho que decorar isso para amanhã poder fazer a prova e depois, depois da manhã, não lembro mais de nada. Diluiu, igual a água, né? Igual o sorrisão na água, né? Igual o sorrisão na água, só um... Acabou. Não, muito pelo contrário. É realmente, de fato, decorar de tanto fazer. Então, o primeiro exercício, então ele vai trabalhar com diferentes tonalidades, né? Ele vai trabalhar com si bemol, lá maior, lá bemol, sol maior, sol bemol, fá. Então seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, cromático, né? Lembra o que é o semitom, né? O semitom é o melhor espaço de um som para o outro na música ocidental e quando eu desço cada posição cromaticamente, né? Ele vai ficando mais grave. Então, quando eu falo o semitom ou cromático, é quase a mesma função, a mesma ideia. Certo? Então, pegar o touro para o si bemol. Si. Então, decorar. Ms. Si. Fa, Re, Mi Fa, Si, Re fa, do, re Mi Fa, Si, Si, Do, Re, Do, Re, Si Fa, Re, Mi Fa, Do, Re Mi, Do, Do, Re, Si, Do, Re, Mi Fa, Mi, Re, Do, Si Eu estou falando um pouco rápido, claro que é bem mais devagar Mas para começar a entender Esse exercício para contar 1, 2, 1 Si, fa, ré, mi, fa, si Eu vou fazer os 6 exercícios na sequência Um atrás do outro Isso aí galera, não é assim Amanhã eu já sei, depois da manhã não É repetição, 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 repetição Constância, constante Repetição com constância e foco Resultados garantidos, sucesso pleno Ok? 1, 2 1, 2, 1 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.